Preciso fazer minha lista pra volta às aulas. Epa! Tá na hora de passar na modelo reunindo da turma e concorrer a bolsas de estudos. Eu vou, eu vou, pra escola agora eu sou. Lá 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 lá, eu vou, eu vou. Que bagunça é essa? Nada não, mãe. A propósito, precisamos comprar o material escolar na modelo. Tá certo, filha. Volte às aulas com a turma da modelo e concorra a 10 bolsas de estudos.